O item 10, processo 48.500, 461, 2012, 10, recurso administrativo interposto pela empresa Candeiro, Centrais Candeiro de Energia Limitada, em fato de autodifração número 2, 2011, lavrado pela gerência da Câmara de Energia da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cromograma de implantação da PCH Camboatá. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Sra. Diretor, isso aqui é uma multa de R$ 2.800,00 por descumprimento de cromograma. Interposto o recurso contra o auto-infração, ele subiu para julgamento da ANEL, uma vez que o conselho da AGESC se encontra desfalcado. É o relatório. Procuradoria. Opino pela manutenção do auto-infração. Sra. Diretor, em linha com o que é manifestado pelo Procurador, eu estou mantendo o auto-infração, o que é manifestado aqui, na reunião, porque eu não pedi parecer. Eu estou mantendo o auto-infração, uma vez que não está caracterizado excludente de responsabilidade a justificar o atraso. Disposto considerando que o conselho do processo 48500000461 de 2012, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Candeiro contra o auto-infração 2 de 2011 da AGESC. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Candeiro contra o auto-infração 2 de 2011 da AGESC.